Então pessoal, aí está a fachada da lojinha, vamos dizer, essa foi a nossa primeira lojinha localizada na Barra do Sul E foi muito interessante, a gente teve bastante expectativas, foi um sentimento muito bacana quando a gente abriu a loja E eu e a minha esposa, trabalhamos muito aí, né, para poder abrir a lojinha, enfim, poder atender o público ali da Barra do Sul E nos ensinou muito, essa experiência dessa loja aí, nos trouxe aí um bom conhecimento, né, sobre comércio, sobre loja, sobre ponto A gente precisava muito dessa experiência, porque a gente já fazia muito tempo que trabalhava pela internet E o que aconteceu? Aquela motivação de ter uma porta aberta ao público, né, nos fez levar para ir a uma loja física Aí está a minha esposa aí dentro, essa foi uma das primeiras fotos, né, e acontece muito isso, né, pessoal Muitas das vezes a gente quer, é, muito, é, expandir os negócios, né, por muito tempo nós tínhamos o nosso negócio pela internet E tínhamos aquela necessidade de passar por essa experiência de ter uma loja física E isso nos fez, assim, a conhecer bastante, é, sobre o público, né, e sobre também os encargos que gera uma loja física Que é aluguel, funcionário, é, despesas em geral, né, que exige uma loja, né, que você tem essas despesas muito além do que você muitas vezes Trabalhar pela internet dentro da sua própria casa Mas foi tudo muito válido, né, valeu bastante, eu não me arrependo em momento nenhum Embora nós tivemos que fechar ela também devido o fato dessa crise, né, que está passando aí, né, o Brasil, enfim, o mundo, né É, que não se, o comércio está bem fraco, e também o que acontecia muito Era o fato que nós tivemos que, é, praticamente mudar a Barra do Sul, né É, nós tivemos que sair devido a faculdade lá no Paraguai Isso tudo também gerou bastante gastos pra ficar indo, voltando, né, de Foz do Iguaçu aí pra Santa Catarina Então foi uma também, acho que foi a maior decisão, né, que nós tomamos em fechar a loja É, a gente sente saudade dos clientes, das pessoas que ali, né, passavam A gente teve bastante momentos bacanas aí E ficou esse vídeo aí de registro, né Dos nossos produtos aí, como vocês estão vendo A gente colocou de tudo, eram produtos importados, nacionais Era bastante coisa mesmo Então, pessoal, aproveita já Deixa aquele like, inscreva-se no canal E também, pessoal, compartilha os vídeos Porque assim que o canal atingir Um certo, uma certa audiência, né Tiver bastante comentários, bastante interação das pessoas com o nosso canal Ele atingir aí, passados os seus mil inscritos Nós vamos estar aí fazendo diversos sorteios Dando diversos brindes pra vocês Com diversos produtos Vai ser bastante coisas bacanas mesmo Promoções, ofertas, brindes Quero fazer assim, bastante novidades pra vocês Coisas pra chamar bastante atenção Então inscreva-se no canal e deixe aquele like E aí E aí E aí E aí